Oi gente, tudo bom? Então gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo da minha aula de hipismo. Bom, no vídeo de hoje, ou melhor, na aula de hoje, eu vou pra hip, porque eu simplesmente vou pra hip, porque montar eu não sei o que vai acontecer ainda, porque eu ainda vou, eu tô com casquete aqui. Sei que estou de crocs, sim, tá sujo, com duas meias, porque sim, está frio, está 15 graus, e eu indo montar com 15 graus. Tá tudo bem, né? A gente nem tem probleminhas mentais. Mas então, deixa eu explicar pra vocês o que houve, porque não teve vídeo. Bom, é, dia 21, não, não foi dia 21, foi dia 31. Dia 31 agora, nesse sábado, teve prova regional, na, no centro do Ipico Araciel. E eu fui lá assistir, e daí não ia ter aula na Ipica, por isso que eu fui assistir também. E, por isso, não vai, não teve vídeo da aula, mas eu fiz a aula antes. Só que o que aconteceu? Minha mãe não gravou nada, não tirou nenhuma foto, e aí não tem como eu postar. E o anterior, dessa, antes da minha mãe me levar, é, não tá enviando. Eu tô tentando enviar pro YouTube, não tá indo. E, enfim, aí eu falei, deixa, depois eu explico, nesse vídeo. Sim, gente, eu tentei umas três vezes enviar esse mesmo vídeo, não foi. Então, eu vou ter que enviar esse mesmo. Esse eu acho que vai, porque o outro tava complicado, entendeu? Então, é isso. Vamos pra Ipica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.